Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Permita que seu espírito guie esta manhã, querido Câncer, enquanto a lua de peixe se alinha com os nodos do destino. Não importa o quão pouco convencionais ou fora do personagem possam parecer seus caprichos, abrir-se para novas experiências trará conforto ao seu ser. Enquanto isso, Mercúrio e Kiron se alinham acima, ajudando você a fazer as pazes com quaisquer decepções ou falhas percebidas com as quais você tem lutado recentemente. Procure oportunidades para se conectar com sua espiritualidade mais tarde esta noite, quando Luna e Urano formam um aspecto doce, fortalecendo sua intuição e habilidades de manifestação. Apenas não se fosse abraçar a introspecção ou o trabalho profundo da alma se suspeitar que pode ser dramático ou doloroso. Você vai se sentir muito criativo hoje. Você aprecia todas as coisas bonitas e deseja criar algo bonito. O dia é especialmente favorável para os artistas. No entanto, é necessário concluir os projetos que você inicia hoje. De repente, você pode começar a se sentir desanimado, uma ocorrência comum após uma onda de criatividade e pode deixá-lo deprimido e vazio sem motivo. Sua confiança pode diminuir esta manhã, doce caranguejo, enquanto a lua de aquário se aproxima dos nodos do destino. Não se sinta culpado por manter um perfil discreto agora, especialmente se a ideia de se aventurar em público evoca desconforto ou ansiedade. Felizmente, você se sentirá mais confortável em seu poder quando Luna mandar um beijo para Júpiter esta tarde, trazendo apoio e proteção do outro lado. Boas vibrações fluirão no final do dia, quando o sol entrar em peixes, ativando o setor de seu mapa que rege a sorte e a espiritualidade, elevando sua intuição e habilidades de manifestação ao longo do próximo mês. Sua vibração social é forte e positiva, e outras pessoas devem perceber isso rapidamente. É um bom momento para trabalhar juntos ou apenas para passear em uma festa, já que você está em contato com quase todo mundo. A lua nova de hoje traz um recomeço simbólico, querido câncer. Você pode romper com o passado de alguma maneira, ajudando a limpar o caminho a seguir. Procure ter paciência antes que um plano se desenrole, mas desfrute de uma agradável mudança de ritmo e maior confiança ou inspiração no ar agora. Essa alunação traz um foco mais forte em seu espírito para crescer, explorar e expandir além das experiências comuns em sua vida. Os eventos que ocorrem agora e nas próximas semanas podem servir para tirá-lo de sua rotina. Publicar oportunidades, viagens ou experiências de aprendizado podem surgir de maneiras incomuns. Também hoje, você está em uma excelente posição para curar a si mesmo ou a um relacionamento por meio dos insights que obtém. Quanto melhor você se conhecer, melhores serão suas escolhas, e o dia de hoje tem uma energia incrível para o autoconhecimento. Você está em boa forma para comunicação, poder de negociação e identificação de atitudes que o impedem de viver verdadeiramente sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você vai explorar, Câncer? Devaneios sobre o que você poderia fazer, experimentar e aprender em sua jornada profissional estarão em sua mente durante a Lua Nova em Peixes hoje. À medida que a Lua Nova inicia um novo ciclo de seis meses, visualize o que você deseja fazer e aonde deseja ir para aprimorar sua carreira. Você pode até começar imediatamente, pois Vênus entrará em Ares logo depois. Vênus o ajudará a se alinhar com compromissos profissionais que aumentarão sua confiança em suas realizações, status e legado profissional. As pessoas têm desempenhado um papel muito interessante em sua vida ultimamente, Câncer, e não acho que o trânsito vá parar tão cedo. Hoje, de fato, você pode encontrar mais algumas pessoas que trazem algo novo ou algo produtivo para a sua vida. Seu governante, a Lua, passa amanhã se movendo para Capricórnio e sua sétima casa de relacionamentos individuais e contratos legais, então seu foco está em assuntos bastante sérios. Felizmente, La Luna estará formando feixes harmoniosos para o revolucionário Urano, atualmente em Touro e sua décima primeira casa de grupos sociais e comunicações globais. Se as pessoas ainda não trouxeram nada de interessante à sua porta, é possível que o façam hoje. Os planetas têm algo em andamento agora, Câncer, mas com o transformador Urano na foto, é impossível dizer o que será. Números da sorte Seus números da sorte para 20 de fevereiro são 45, 6, 3, 12, 36, 50 Amor diário Um novo começo está sendo oferecido a você pelo Cosmos hoje, com a chegada da Lua nova, Câncer. Você adora luas novas, pois está sempre tão ligado ao movimento dela. Este mês, a Lua nova cai em outro signo de água, um anúncio divino do universo de que é hora de você buscar aventuras e nadar em um novo território. A lunação energiza o signo do Zodíaco de Peixes, que lançará uma energia romântica e etérea sobre o seu dia e semana. Ele também destaca especificamente sua nona casa de expansão solar, portanto, este seria um excelente momento para examinar sua programação com seu primeiro e único e planejar algumas aventuras ou férias divertidas no próximo ano. Os aspectos planetários se formaram a favor de sua vida amorosa, mas você deve enfrentar alguns conflitos em breve em seu relacionamento. Seu vínculo pode esbarrar em algumas pedras, mas você deve manter a calma para deixar tudo assentar. Isso é temporário e provavelmente nada além de um revés-bogo para fazer você perceber que está envolvido em algo desse tipo. Uma pitada para te acordar de um sonho. Vocês dois estão profundamente apaixonados um pelo outro. Você deve perceber que o amor é paciente, é bondoso, misericordioso e não se alegra com o pecado. Os próximos dias o tornarão paciente, mas para melhor. As coisas vão se acalmar e se equilibrar em breve em seu relacionamento, e você terá melhor controle sobre as complexidades de sua vida amorosa. Você logo vai rir dessas questões que passaram. Embora você possa entrar em sua vida amorosa sonhadora, seu trabalho pode estar se acumulando ao lado. Atenda ao seu trabalho o mais rápido possível ou esteja pronto para confrontos tanto na vida amorosa quanto na profissional. Antes tarde do que nunca. No trabalho. O sucesso marcará todas as tarefas que você realizar hoje. Se você compareceu a um concurso, obterá resultados positivos hoje. O dia também é propício para iniciar discussões com seus superiores sobre assumir mais responsabilidades ou uma promoção. Você precisa concentrar todos os seus esforços para aproveitar ao máximo este dia tão favorável. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em aquário hoje na sua oitava casa, e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área da sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde. Você está muito carregado hoje. Desvie o excesso de energia para se manter em forma e bem. Elabore uma estratégia para o exercício adequado em uma base regular. Faça questão de se comprometer com isso. Você não pode se dar ao luxo de comprometer sua saúde, então verifique sua tendência de se afastar das tarefas rotineiras. Este é um ótimo dia para entretenimento e sociabilidade, câncer, pois você está se sentindo mais sociável e amigável do que nunca. Esta é uma excelente energia para um churrasco ou um jantar. Estar perto das pessoas que você ama vai levantar seu ânimo hoje. Crisocola é um cristal calmante que o ajudará a evitar pensar demais ou se preocupar hoje. Leve um pedaço de crisocola no bolso esquerdo para estimular o equilíbrio e a calma do corpo secuidamente. Disse que o óleo de cocô ajuda a reduzir a gordura da barriga e pode substituir praticamente qualquer óleo de cozinha que você possa usar. Tente fazer um refogado cozido em óleo de cocô, coberto com aminoácidos líquidos. Família e amigos. Você precisa muito do seu parceiro neste momento para lhe dar um forte apoio emocional. Mas, devido a alguns motivos, você foi separado de seu parceiro pela distância. Apesar de seus repetidos esforços, parece não haver maneira de alcançar seu parceiro. Continue se esforçando e você conseguirá morar com seu parceiro em breve. Ocupado, ocupado, ocupado. As estrelas acima vão mantê-lo ocupado hoje. Câncer. Então não se surpreenda se o amor e a gratificação instantânea tiverem que ser desviados para baixo em sua lista de prioridades. O sol deixa aquário hoje e pula para peixes e sua ilimitada nona casa de culturas e viagens estrangeiras, desviando sua atenção do quarto e indo para terras indizíveis nas próximas quatro semanas. Com tanta coisa acontecendo, pode ser impossível encontrar um momento para um pouco de privacidade atrás de portas fechadas, mas é provável que você fique tão distraído que nem vai perceber. Se você está realmente tentando caçar um novo companheiro de quarto, pegue o telefone e comece a deslizar. Esses trânsitos favorecem a tecnologia, então um aplicativo pode ser o caminho certo a seguir. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!